Salve, salve meus queridos Zez, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zez, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.Zez Você meu querido Zez, já faz parte do nosso grupo lá na Project Z? Hein? Não? Pô mano, então não vacila velho, entra na Project Z agora, lá na nossa vila do Zez mano Nosso grupo maravilhoso, coloque o código React 2 Se você já tem uma conta, faz outra mano, coloca o código, vai lá Que se nós atingirmos 150 cadastros utilizando o código React 2 Vai ter sorteio de games, no caso não de games né De uma mídia digital pra você meu querido, de Nintendo Switch Ou se de repente der, algum outro game Mas de primeira mão é Nintendo Switch, mas precisamos desses 150 cadastros Demorou? Tá tudo aqui na descrição mano É só chegar e fazer parte, é nóis Passado as informações, Orion MC trouxe eles novamente Quem eu vos digo? Aqueles que tem as melhores poses Aqueles que fazem movimentos pedestálticos incríveis durante uma luta Aqueles que não tem osso porque um corpo vai pra lá De repente o outro tá pra cá, de repente o braço vai pra lá Aí do nada faz Tá, mano eu não sei Jojo Bizarre Adventure, esse anime que todos nós aprendemos a amar E Orion MC trouxe o especial dele aqui Porque é Stardust Crusaders Time Jojo Jojo Bizarre Adventure do Orion MC Vamos ver como é que ficou isso aqui Simbora em 1, 2, 3 Vai Opa, Orion Se for Style Geek Apresento a vocês a Style Geek A mais nova parceira aqui do canal Foi Style Geek Você ganha 5% de desconto em qualquer compra É isso Basta ir no primeiro link da descrição pra conferir Todo mundo Menos nós Caraca, mano, já vou até arrumando o bigode aqui, velho E o Bazzara Isso é o Dante do Bazzara, mano O TARUI, maluco Segura Nossa, velho Nossa, velho Acredito que o Dio no fim vai ser contido Pra isso eu me sacripeço Mano, ó Vai! Minha vingança sei que eu vou cumprir E peço pra que não se esqueça Pois eu sei que o culpado possui duas mãos direita O Lorde Dio esfora oito Bizarro é pouco, velho! Caraca, velho! Caraca, velho! Nossa, a pose desse homem, velho! Vixe! Aumenta! Vai! Mano, é o time Jojo, velho! Vai! 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 Caraca, mano! O beat tá muito louco! Nossa! Até vencer Jojo, Jojo, Jojo! Jojo, Jojo! Pá! Vai da pose! Nossa! Eu tenho controlado por um espório de ti! Ajudarei a salvá-la! Eu faço o que eu preciso! Graças a vozes podem enxergar o caminho que me mantem vivo! Então, Dio! O seu estende eu vou descobrir! Pois eu não tenho medo! Agora você tá cercado, velho! O seu poder eu fiz caberei! Pelos meus amigos! Essa então será minha Esmeralda! Minha Esmeralda! Quer que eu ver um sentido! Eu não posso morrer sem saber! Então será que é? O tempo é o motivo! Opo, mano! Esse aí foi triste, velho! E descobri o que aconteceu naquele momento! Ele para, ele para, ele para o tempo! Ele para, ele para, ele para o tempo! Ele para, ele para, ele para o tempo! Nossa! Zé Luardo! Muito prazer! Meu nome é Josephi! 37 anos, mas ainda tô aqui! Vim visitar minha ferra! Descobri a notícia! Que aquele desgraçado depois de anos voltou! As estrelas que possuímos Estão no próprio inimigo Aquele monstro está na posse do corpo do meu avô O time de hoje o rei então se forma No Egito que ele se encontra agora Pode se esconder, mas nós vamos te achar Caraca, mano! Nossa, Dio, segura! Saiba que você não é o primeiro vampiro Eu vou derrotar com minhas mãos Vai se arrepender por ter voltado o fim A vida é o Iggy Gakirin Suas mortes não foram em vão Mas frente a força é desse monstro Eu não vejo outro opção Diante de sua força eu não vejo saída de otário Se afastir ou perderá tudo Não se aproxima, estende dele, consegue parar O BULDO! Troca fiado até entender o que há de errado comigo Vou ficar preso nessa cela, afinal tô possuído Por ter me tirado da prisão Vou cacercitar o Dio com as minhas próprias mãos Vamos até o Egito E quando eu te encontrar O melhor pai Para que no final minha mãe possa sobreviver Nem mesmo o mundo pode parar, ver essa platina Também posso parar o tempo Soar, muda, 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 muda Como você ousa parar o meu tempo Ura, 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 ura Vê se souber que você tá com medo Estrela de platina, esse é meu mundo Então veja tio, já se passaram de segundos Sabe por que você perdeu? Não foi nem ódio nem discurso O seu maior erro foi ver me deixando puto Não deixa ele puto, mano Caraca, que foda Minha família sempre vai estar aqui pra te esmagar A estrelas Nossa, mano Vai Estardas, estardas Agora o Jojo Jojo, Jojo Vou valer um a mais Estardas, estardas, estardas Até vencer Jojo, Jojo, Jojo Jojo, Jojo Jojo, Jojo Pá Faz a pose, mano Trava, trava na pose São as cachorras Uh, 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 uh As preparadas Uh, uh, uh As popozudas O baile todo Dane-se Só as cachorras O cara mandou um bonde do Tigrão, mano Do nada Vai As preparadas Vai As popozudas O baile todo Dane-se Fuma e sai do chão Esse é o bonde do Igão Me pera e se estende que eu vou espantar vacilão Não pousa passarinho que eu vou te amassar Cê vai virar frango frico e o baile todo vai gostar Só as cachorras Aí você me ganhou Do nada Uh, uh, uh As popozudas Iggy comanda Iggy é incrível Não Não Tudo tem limite Tudo tem limite Tudo tem limite Do nada Um bonde do Tigrão com o Iggy Não Para Ora MC Ora MC Não, cê não fez isso Cê não teve a audácia Ora MC Cê não teve essa audácia Não, a audácia ele teve Ele fez Mano Eu quero um autógrafo Não Puta que lá Nossa Me recordou agora momentos aqui Meu amigo Eu lembrei agora de muita coisa Furacão 2000 Nossa O cara que gosta de rock lembrando de Furacão 2000 Por quê? Porque eu não sei Só sei que não é dançava esta merda Era junto com Ah E onda, onda Olha a onda Do nada Vinha um bonde do Tigrão E passei cerol na mão Assim Assim Vamos Mano Nossa Muito obrigado pela presença de todos vocês Mano E até o próximo vídeo É nóis Falou Puta que lá merda Achei genial isso Genial São as cachorras Uh 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 As preparadas Uh 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 As popozudas Uh 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 Um baile todo Dane-se Um baile todo Um baile todo Um baile todo Um baile todo Tchau, tchau.